Você sabia que a letra L pode aparecer entre consoante e vogal? Veja nesta música. É cara, é cara, é cara, é cara, é cara, é espécie de uma alçapada, sussuarana, uma ou uma, uma ou uma. A, é puma, a, é puma, adoro, peda e pedaço, uma ou puma, uma ou puma, a, é puma, a, é puma. O que é? O que é? Preguiça, comprador, consumidor, ciente ou cliente? Cliente ou ciente? A, é cliente. A, é cliente. Ciente, informado, interado. Ciente ou cliente? Ciente, cliente ou ciente? A, é ciente. A, é ciente. O que é? O que é? Continua, consiga, vá em frente. Siga ou sigla, sigla ou siga. A, é sigla. A, é sigla. Busada para reduzir algumas palavras. Siga ou sigla, sigla ou siga. A, é sigla. A, é sigla. É um trago, te abre. Fecha ou flecha. Flecha ou flecha. A, é flecha. A, é flecha. Dança revessada com arco. Fecha ou flecha. Flecha ou flecha. A, é flecha. A, é flecha. O que é? O que é? Trabalha cuidando das crianças de outra família. Babá ou blá, blá, blá. Babá ou babá. A, é babá. A, é babá. Bola, bolo, comece a piada. Babá ou blá, blá, blá. Babá ou babá. A, é blá, blá. Babá ou blá, blá. Babá ou blá. Babá ou blá. O que é? 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 Babá ou blá. Babá ou blá. Babá ou blá. Babá ou blá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto